Prescrição da cobrança não impede busca e apreensão do bem alienado, decide a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso que chegou ao STJ, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, devido à falta de pagamento de parcelas, entrou com ação para recuperar máquinas adquiridas por uma empresa agroindustrial, com financiamento garantido por alienação fiduciária. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região entendeu que o prazo prescricional de 5 anos se aplica apenas à cobrança da dívida, e não à busca e apreensão dos bens alienados. Para o TRF-5, o prazo para busca e apreensão nesse caso é de 10 anos, conforme o Código Civil. Mesmo notificada, a empresa não pagou a dívida e alegou que o BNDES não poderia mais cobrá-la devido à prescrição. Ao STJ, a empresa devedora argumentou que a prescrição da cobrança também extinguiria o vínculo de garantia acessório, o qual consiste na propriedade indireta dos bens pelo banco credor, o que lhe permitiria manter as máquinas alienadas. No julgamento, o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que se a pretensão de cobrança da dívida civil está prescrita, mas há outro instrumento jurídico não atingido pela prescrição que permite ao credor obter resultado equivalente, pode-se buscar a satisfação do crédito. Seguindo o voto do relator, a quarta turma afastou a incidência da prescrição de cobrança por entender que ela não implica a extinção da obrigação do devedor e não impede a recuperação dos bens por parte do credor fiduciário em ação de busca e apreensão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho